O que nunca te contaram sobre remédio Tarja Preta? Um post que acabou de subir lá no blog Dona Endorfina, então www.donindorfina.com.br Dá uma olhadinha no post novo lá sobre remédio Tarja Preta que eu acabei de escrever. O link tá aqui embaixo no box de informações, então dá uma lidinha lá, curte, vem aqui, me conta o que você achou. Se tiver mais dúvida, pergunta, manda e-mail, manda sinal de fumaça, vou ficar por aqui, tá bom? Eu tô com problema no editor de vídeo, então eu tô escrevendo mais do que editando, mas tem vídeo novo, tem entrevista com o meu dermatologista, tem Dona Endorfina Responde, tudo na fila pra ser editado, mas já já a gente volta com a programação normal. Por enquanto, dá uma passadinha lá no blog e vê o que nunca te contaram sobre remédio Tarja Preta, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!